Oi, meu nome é William, sou cofundador e proprietário do Pata Certeira Clube Keny e sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre saúde animal e vou falar pra você a nossa checklist, o nosso checklist aqui do canil pra saber como está a saúde básica dos nossos animais. E se você quer saber também, já pega o caderno e começa a anotar aí. Mas antes de ir pro vídeo, aquela passada rápida pra você ver os nossos bonés, e eu nem vou falar muito, o link pra compra tá na descrição aí, o boné camuflado de Schnauzer. Veja aí qual você mais gosta e clica no link pra comprar. Então bora pro vídeo, vamos falar de cães. Se você é dono de cachorro, se você ama cão, se você cria ou faz alguma coisa há algum tempo, você já deve saber que cachorro também fica doente. E existem algumas doenças que são fatais pros nossos cães e são letais, e que agem de forma muito rápida, não é Jack? E essas doenças são muito complicadas, mas existe um jeito rápido, fácil e simples de saber a saúde do nosso cão, um checklist completo que a gente faz aqui pra saber como as coisas estão andando no canil. Se você quer saber sobre isso também, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha e comenta aí no vídeo pra gente fazer mais. Não se esquece de se inscrever aí no canal que nos ajuda demais. Bom, primeiro, a primeira coisa que você tem que entender é que a saúde do seu cão pode entrar em colapso de forma muito rápida. Os cães são como relógios. Se uma engrenagem sai fora do lugar ou se para de funcionar, um ponteiro vai parar aqui, uma outra engrenagem pula fora ali e a hora vai embora. Você não consegue mais trabalhar com esse relógio. Com os cães também acontece da mesma forma. Se porventura algum cachorro para de comer ou entra em hipertemperatura, começa a se aquecer muito ou se resfriar demais, isso em algum momento vai colapsar o seu animal de forma muito rápida. Para entender mais sobre isso, a gente vai fazer mais vídeos falando sobre temperatura dos cães, como isso funciona e como isso afeta a vida dos nossos cães. Mas hoje o básico vai servir. Então, para saber se o seu cão está bem, se está ruim, como andam as coisas, existem algumas coisinhas que você precisa olhar todos os dias. O checklist diário aqui do canil que eu vou te passar. A primeira coisa que você vai olhar todos os dias e que muita gente esquece e já tem vídeo no canal, são as fezes. Olhar as fezes dos nossos animais pode nos dar muitas dicas sobre o estado de saúde deles. Por exemplo, se a alimentação está equilibrada ou não, se está tendo hipercalcificação ou não, se está sendo boa ou não. Isso é muito fácil de olhar pelas fezes, textura, cor, cheiro, é muito fácil de saber. Outra coisa que dá para saber é se o seu cão está com uma hemorragia interna, com algum problema intestinal, se ele está com vermes em excesso, isso tudo é só de olhar para um cocô. Quer saber mais? O link para esse vídeo está aqui no card, mas acaba esse, depois você vai para o ver, ver o do cocô. Isso é extremamente importante. Tem muita gente que fala para mim, ah Willian, eu tenho nojo de olhar o cocô, eu pego o capai e jogo fora. Ok, você pode até ter nojo, mas a saúde do seu pet está em risco. Eu olho todos os dias e nós aqui olhamos todos os dias as fezes de cada um dos cães e conseguimos analisar qual é a textura, qual é a cor, qual é o cheiro. E sim, às vezes é necessário pôr a mão com luva, coloca a luva, pega as fezes na mão, dá uma mexida, vê como que está, vê a consistência, se está tudo legal, se está ok, se está bem, beleza, esse cachorro está se alimentando bem. Outra coisa que a gente tem que olhar e já marca aí no seu top 2, que é o xixi. Analisar o xixi do seu cão é extremamente importante. Ali a gente pode pegar alguns problemas no consumo de água, por exemplo, schnauzer miniatura, por exemplo, a turma reclama muito que schnauzer tem problema de perda no rim. E é olhando o xixi que você vai descobrir o que está acontecendo com o seu cão. Você consegue saber qual a quantidade, se ele está bebendo bem água, se ele está bebendo pouca água. Você consegue saber também se ele possui algumas doenças ali um pouco mais complicadas, o trato urinário, tudo olhando a cor do xixi. Vai ter vídeo falando sobre isso, porque sobre o xixi eu acho que eu não coloquei ainda, mas vou especificar. Hoje é só para você saber o que você tem que olhar. Se você não sabe o que você tem que olhar no xixi, como por exemplo a coloração e o cheiro, marca aí embaixo e fala William, eu quero um vídeo sobre o xixi e a gente faz um vídeo para você, beleza? Outra coisa que vai direto para o corpo do cachorro, a gente checa todo o corpo do animal todos os dias. Checar o corpo do animal todos os dias é essencial. Verificar se o cão não tem arranhões, cortes, machucados, feridas que não existiam antes, queloidezinhas que são algumas cicatrizações da pele e entender o que está acontecendo com o seu cão. Ah William, mas eu só tenho um cachorro e ele mora na minha casa, mas ele pode ter sido picado por algum animal, algum inseto, alguma coisa. Não chorou e você não viu e seu cachorro pode morrer. Também tem um problema com moscas. Por exemplo, a Dilio firariose, que a gente já falou aqui, que é a filária canina, também gera um problema gigante. Outro ponto a ser observado, sempre que eu vou olhar o corpo do meu pet, eu vou procurar parasitos, como carrapatos e pulgas. Esses parasitos se encontram geralmente nas dobras, entre os dedos, perto do ânus, na virilha do cachorro, dentro das orelhas. Então esses lugares são essenciais olhar. Não dá para deixar passar batido. Outra coisa que eu recomendo muito, e aí pode marcar na listinha também, é checar os olhos. Olha o olho do seu cachorro. Algum tempo atrás, uma pessoa me mandou uma foto e falou William, eu acho que o meu cachorro está com problema no olho, não sei o que, não sei o que é. Me mandou uma foto, eu olhei e falei É, pode levar no veterinário, seu cachorro está com o olho vazado. Estava cego. Então é essencial você perceber o que está acontecendo com o seu cão. Olhar o olho do cachorro vai levar você a entender não só o estado de saúde do olho, mas de um animal como um todo. Alguns parasitas também são possíveis pegar pelos olhos. E isso é essencial de olhar no seu cão todos os dias. Outra coisa que eu recomendo que você olhe no seu cão rápido e fácil é a boca. Perceba que a boca é a porta de entrada do corpo do seu pet e ali pode estar muita coisa ruim. Além do tártaro, que você vai olhar no dente e ver se tem tártaro, como está esse tártaro, se não está em excesso. Porque isso vai afetar a vida do seu cachorro, pode levar a inflamações e infecções muito maiores do trato digestivo. Você vai olhar a integridade da boca, se não tem corte, se a língua está em uma coloração legal. Você vai olhar as mucosas, as gengivas, por exemplo. É extremamente importante ver a coloração das gengivas. Já tem vídeo falando sobre isso, eu vou deixar aqui para vocês no card. E vocês vão me falar aí se vocês olham isso todo dia. Olha a cor da gengiva, vê como que está isso aí. Coloca o dedo, aperta e tira para ver se ela vai voltar a irrigar de forma rápida. Você aperta, ela fica branca, você tirou, ela tem que voltar a ficar rosada. De forma, uns 4, 5 segundos no máximo. Para ver que seu cachorro está bem, está bem hidratado e está bem trabalhado. Então, outra coisa muito importante para vocês checar em seu animal e ver se ele está bem hidratado. É essa parte aqui, você vai puxar a parte do couro do animal e ela tem que descer de forma tranquila. Se ela levar muito tempo para descer ou se ela cair de forma muito rápida, alguma coisa está errada. Geralmente, uns 3 a 4 segundos ali é o suficiente para você saber que seu doguinho está bem hidratado e está tomando muita água. Extremamente importante também, além dos olhos e da boca, está o ouvido. Olhar o ouvido é essencial. E no ouvido as coisas são um pouquinho mais complicadas. No ouvido você tem que olhar, ver o visual, olhar por fora, analisar. Ver se seu ouvido não está com muita cera, não está escorrendo nada, não está saindo pus. E a parte que é a mais complicada é cheirar o ouvido. Não tem um cheiro gostoso, o ouvido de cachorro não cheira bem, mas não pode estar fedendo podre. Se o ouvido do seu cachorro está fedendo ou quando você mexe você escuta um barulhinho de água e seu cachorro já está chacoalhando a cabeça em excesso, é otite na certa. Olhar isso todos os dias vai evitar e vai te ajudar a manter a saúde do seu animal muito melhor. Então, tem que olhar sempre. Outra coisa são as partes aí, os genitais dos nossos animais. O cão geralmente se limpa muito bem, mas existem alguns cães que são mais porcos. Então, olhar se não tem nenhum resto de resíduo, se não está meio parecendo um pulso, se não está fedido demais, é extremamente importante. Isso vai evitar infecções aí nos genitais que podem levar a doenças muito piores. E por último, não menos importante, a gente tem que checar o ânus dos nossos animais, já que também faz parte do corpo deles. É uma mucosa extremamente importante, mas também é uma área que é muito sensível e é a abertura principal para vários tipos de doença. Não esqueça de checar. Você vai ver se não tem corte, se não está machucado, se está tudo certinho, se não tem resto de fezes ali. Se tiver, você limpa. Você vai ver principalmente se você não precisa fazer a tosa higiênica, que é muito importante para a saúde dos seus animais. A tosa higiênica não é só uma tosa bonitinha, não é uma tosa de manutenção, é uma tosa de saúde muito importante para os seus cães. A tosa higiênica evita que no ano sobe resto de fezes e na vagina e no pênis resto de urina ou qualquer outra coisa. Por exemplo, as cadelas, quando entram no cio, sangram e ter a tosa higiênica em dia vai evitar muitas infecções nessa região. Tá certo então? Esse é o nosso checklist. Esse é aquilo que a gente olha todos os dias de forma muito rotineira, que vai salvar a vida do seu cachorro e que provavelmente você já deveria saber. Se você tem alguma dúvida sobre isso, comenta aqui embaixo no vídeo ou então conversa com o seu médico veterinário, que com o cachorro em mãos é muito mais fácil de ensinar, é muito mais fácil de falar. Questione sempre o seu médico veterinário sobre todas as suas dúvidas e comenta aqui embaixo que a gente está pronto para te responder. Boa! Até o próximo vídeo. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok e Quai. Está tudo aí para te ajudar. Tem o nosso site também. A gente vai começar a voltar a publicar artigos no site porque a gente deu uma parada. Mas a gente vai focar de novo em publicação de artigos no site e lá já vai sair artigo sobre Parasita. Lembrando que no Instagram tem artigos rápidos para você ler, que estão de 5, 6 minutinhos. Já está zerado. Até menos que isso se você for um cara bom de leitura. Mas está lá no nosso Instagram. Não esquece de nos seguir, comenta, curte e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal para saber mais sobre cães. Você não tem desculpa para não entender de cães. Você não tem desculpa para não entender de schnauzer. Boa! E até o próximo vídeo.